Olá, neste mês de fevereiro, trazemos a nossa segunda edição da Texeponto, nossa newsletter tributária mensal, direto ao ponto. A Fernanda te conta tudo o que você precisa saber sobre a não incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Já o Matheus destaca a orientação da CVM para reconhecimento de créditos obtidos judicialmente nas demonstrações financeiras das companhias, sobretudo em relação a PIS e COFINS. E eu, Leonardo, trato da decisão do STJ sobre a incidência de ISS nos serviços de armazenagem portuária e como isso impacta uma indústria que cresce cada vez mais no mundo e no Brasil, a de auto-armazenagem ou estocagem própria, conhecida como self-storage. Acesse o conteúdo completo dos nossos artigos em buenicast.tex e se inscreva para receber a nossa newsletter mensal. Siga a nossa página no LinkedIn e nosso canal no YouTube para ficar por meio dos eventos, notícias de qualidade, tax e ponto.